E aí, tá ouvindo? Ah, agora é só eu alguma coisa aí, bora ver se eu não corto. Não, porque na tela de carregamento meu computador não fica bugado. Falou, bora lá, preparar. Mas então, esse boneco aqui, ele não solta o skill dele, só a ult. Esse boneco, ele invoca um soldado, e aí os skills saem dois soldados dele, deixa eu te mostrar. Então, eu posso supar uma espelda, tá vendo? Aí meu auto-ataque sai desses soldados, quando ele tá em campo. Peraí, peraí, não vem não, não vem não. Ó o cara aqui. Dá um olho aí pra ele. Não, 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 não. Tô vazando. Ai, mata, mata, mata. Nossa, eu não queria morrer, eu só queria botar um ward lá. Mas tá de boa, tá de boa. Mano, eu vou flashblood, primeiro sangue, ele tem ouro a mais agora. Relaxa, relaxa. Foi quem que me matou, foi o Midian ou foi o Jungle? Foi o Timo. Foi o Timo. Se fosse o Midian, eu estaria te xingando aqui agora, mas não foi ele não. Eu queria botar... Não, não, não precisa me ajudar não. Tem um cara eficaz no nosso time. E a Lux, já era, já pode dar FF. Não, o cara falou que ela vai voltar, eu acho. É, vai voltar. Não, sim, mas a lane dele já perdeu. Mas é suporte. Eu não queria invadir a jungle dele, eu só queria botar um ward lá pra ver que horas ele termina. Ele começou por baixo. Ah, beleza, tá de boa. Ai, mano, você não sabe a cagada que eu fiz aqui, velho. Nem vou te falar. Como é que é? Mano, ele é bonzão, cara. Mano, você espera só que você vai ver o gank dele. Você espera só. Só que eu tenho que gankar o cara que tá avançado, entendeu? Ou então campar. Se eu campar e gankar o cara que tá avançado, dá bom. Ó, o bot ali tá avançado. Talvez vai dar bom o gankzinho. Eu acabei de... Mano, se você pegar o começo da minha live... Depois você pega o começo da minha live e vê. O que que eu fiz com os caras? Se você tiver... Sempre que você tiver recuado, eu vou te dar um gank também. Avançado já não adianta. Eu sou corpo a corpo. E não tenho dash, não tenho nada. É, de boa, de boa. Tá de boa, de boa. Isso é dano. Aí, ó. Nunca mais criticarei esse boneco. Aí, aí. Deixa eu avançar a wave dela aqui, ó. Agora eu venho, faço minha pedra... E dou B e vou top. Na verdade, eu vou botar um ward no Greg, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu vou guardar aqui pros caras. Ó, o Zé que sumiu, hein. Relaxa, relaxa. Ó, o topside nasceu, Marco. Não é o meu lado? O Aronguejo? Você fala? Ah, a jungle. É, a selva nasceu. Eu vou passar aí no mid e vou dar B. Oi? Caraca, eu tenho que ajudar o bot. Quer ajudar aqui, velho? Que merda, mano. O botside... Recua, doido! O cara quer se matar, mano. O cara vai ser daivado aqui. Meu Deus! Recua! Doente mental. O cara é... Meu Deus, mano. O cara é doido da cabeça. Recua! Ah, não. Eu vou dar B e vou deixar esse cara aqui, velho. Meu Deus. Ó, olha isso. Ó a vida do cara, mano. Eu vou descer. Caraca, não. É doença, cara. É doença, é doença. Se eu fosse você, eu não desci. Você vai perder tempo. É, mano. Mano, eu pinguei. Você viu? O cara tava com 10 de vida, mano. E voltando lá. É duro. Ó, eu acho que eu vou aí, velho. Onde você tá? Não, não. Ele tá muito avançado. Ó, eu tô indo, hein? Tô indo. Claro. Você tem que gastar a sombra primeiro. Calma aí, calma aí. Gastou, gastou a sombra. Tá sem 10. Tá sem 10. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. O topside nosso tem que recuar pra eu conseguir gankar ele, velho. Ih! Que porra é essa ali, mano? Não. Engraçado que Yorick geralmente ganha de time. O que tá acontecendo aqui, velho? Pra ajudar esse cara a avançar, é só ele. Olha lá, o cara não sabe que eu tenho que avançar wave com ele. Eita, velho. Peraí. Já me pingou. Cadê o dragão? Ah, eu faço... Bora fazer o arauto aqui. O top deles morreu. Então, se você quiser ir, tu vai. Vou puxar aqui, tu vai. Bora lá. Vou começar, hein. Pode começar, pode começar. Bate nas costas, hein. Na bundinha. Eu vou olhar quem consegue. Olha o cara aqui, ó. Caraca, deixa essa porra, deixa essa porra. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando. Bora. Caraca, mano. É, mas tem que ganhar. Caralho, eles vão fazer o drag e o arauto, velho. Fudeu. Não, não. Caralho, Yari. Eu... Peraí, esposa. Para proteger nosso país. Ah, Yari fez a boa, pô. Beleza. Será que eu consigo fazer aqui agora? Acho melhor que você faz com a jungle primeiro, viu? É muito bom deixar a jungle fácil, viva, não. Você perde o ouro, porque ela demora para voltar. Aham. No late game, mano, você vai ver, eu vou ficar um monstro. Você já tá um monstro aqui, tá ganhando canto de galho, tá conseguindo matar. Desculpa. Não, eu não tenho nenhum item fechado ainda, você vai ver só. Na hora que eu fechar, a couraça do defunto, filho. A bot lane já... A gente já perdeu a bot lane, velho. Esse cara entrega demais. Não, é que o boneco desse cara é mais forte, velho. Vou passar lá. Nossa, a mina tá quase morrendo já. Ah, eu tenho um ardo aqui, velho. Meu Deus, a mina é suicida. Suicida! Doida! Meu Deus, é louca ela, velho. É por isso que eles tão morrendo, eles são suicida. Tô falando pra tu. Você tá no aratomínio. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Nós pegamos um ainda. Nós foram embora. Tem um dano B ali, ó. Tem um dano B. Boa, boa. Pra avançar essa wave aqui, mano. Bora bater nessa torre? Pô, filho, eu tô em um mítico fechado na base. Ah, beleza. Pode bater lá e pegar mais de casa se quiser. A gente tá bom. Tem um cara vindo aqui, ó. Acho que é o jungle. Não sei. Tô grandão, filho. Você vai ver só agora. Vou fechar meu primeiro item. Aqui é a força da trindade? É. Depois vai ser couraça do defunto. Não dá pra comprar nada aqui, velho. Tô indo top. Oh, mas o nosso bot quer entregar mesmo, mano. Nosso bot quer entregar com força, velho. Nós vamos ter que carregar essa merda aqui. Tá bom. Se quiser fazer o Aronga aí, pode fazer. Eu vou dar e vai o último, velho. Eu vou dar e vai o último. Ih. Jungle inimigo. Matamos aqui, velho. O jungle inimigo tá bote. Esse cara aqui era o quê? Era o Zé, o Jeremid. Tu mata ele. Eu mato. Ele tem que ter transporte. Eu não consegui pegar ele, mano. Ele me deu vários alé. É o Ronaldinho. E olha, eu consegui dar um quê nele. Era só dar um R, velho. Mas o cara me griblou, velho. Ele é o ninja, né, velho? Esse drag tem que ser nosso, né, velho? Os dois primeiros drags são bem fracos. Ele tá aqui, ó. Olha lá o mid lá, ó. Cara, o time tá grandão, velho. É o seguinte, mano. Eu vou tentar te ajudar a empurrar essa torre aí, velho. Não quiser não, não quiser não. É melhor assim que eu consigo punir o Zé. Beleza. Ah, o bot pegou o cara? Pegou ele. Não consegue jogar, ó. Ah, beleza. Eu tô farmando aqui, velho. Quando eu fechar a coroça do defunto, você vai ver. Não precisava, né, Zé, mas tudo bem. Correio. Eles são suicidas, pô. Tô falando pra tu. Ah, mas eles matam os dois, já que chegou aqui, tá bom. Flash da Calista volta junto com o meu, hein. Eu nem sei quem é a Calista. É o ADC? Isso. É a mulher da lança. Nossa, cheio de ward aqui, velho. Ai, acabou o meu item. Meu Deus. Ó a Nico aí, ó. Tem um cara aqui comigo, hein. Caralho, tô morrendo. Caraca, meu irmão. Muito forte. Meu Deus. Vou fazer uma resistência mágica aqui, velho. Matei dois, tá bom. Não acredito, mas eu matou muito fácil. Nossa, já tô 4 barra 3, cara. Meu Deus, tô começando a entregar, velho. É, mano. Tô esperto não pra tu, velho. Deixa eu ver, ó. 101. Ah, mas eu tô com mais farm em ele. Muito mais. É, e tá com mais participações também, hein. Ó o time, o time, o time. Caraca, o time me pegando aqui. Caraca, eu tô de papel, mano. Eu não acredito, velho. Cara, ele... Ele deu um jeito de me jogar pra... Pra trás da... Safado esse cara, mano. Ele me jogou pra trás. E caiu em cima do time. Mano, eu vou grudar em você, velho. Você tá fidadasso. Eu vou farmar minha jungle e colar em você, mano. Ó, olha o dragon. Mano, você pode ajudar o... A bot lane, mano. Ajuda a bot lane antes que eles vão mais. Ah, você não já tá na bot lane? Olha, você tá morrendo aí, ó. Esse cara tá te... Vivaço. Eu acho que é o dano mágico deles, mano. Que tá me matando. Eu tô sem nada de defesa aqui, de dano mágico. É, o time... É, o time ele fez. É, tá me dando mais pro time, velho. Meu discurso tô lá. Aí... O que é essa de autodestruição de torre? Foi a minha passiva. A minha passiva invoca uma torre, em qualquer torre destruída. Só que ela dura... Não tem que terminar. Ih, recua, recua. Ó a vida aí, ó. Pega aí. O que que tu acha? Faz o drag? Sim. Ó o cara. Hã? Eu me curo aqui, enquanto eu tô fazendo. Ó o cara aí, ó o cara aí. É, e tem um jungle pra formar também. Tá, defunto feita. Agora começa a me ficar melhor. Só que ainda assim não resolve o problema do dano mágico. Depois eu tenho que fazer alguma coisa pra dano mágico. Tu pode fazer força da natureza. É, ela mesma. Ou placa gargolítica. Tanto faz. É, semblante espiritual, se você quiser recuperar mais vida na passiva. Já tem baron aqui, mano. Já era o... Semblante espiritual? Mas eu acho que... A vida não é problema com o Garen, não. É que o semblante me dá um buff de recuperar a geração de vida. Ele aumenta todas as curas, então... Não é problema com o Garen. Tá mal. Tô mal. Tá mal. Ô, coitado, eu preciso ir de iniciante, mano. Tá... Leandro de iniciante. Porque eu sou... Não é... Eu sou iniciante também. Olha os galinhos me matando Olha os galinhos me matando E olha ele que tá jogando PVL, farmando E olha que não é do nosso não, né Ah, é o top É que esse boneco é um absurdo no farm, mano Tem esse cara aqui no mid aqui, quer pegar? Caiu Você não mata ela não, cara Ela cai Pelo menos o time não tá morrendo Eu acho que eles nem vão precisar de mim mais Vou começar Vou avançar esse mid aí, velho Milão de ouro pra ele E agora? Cadê a Niko? Niko? Niko não está aqui A Niko está indo lá nas meninas Cara, o dano mágico dele realmente está muito alto Sim, mano É dano mágico que me rebenta a boca Dano mágico me quebra os pés É duro É duro É duro Tem dragão na cena Tem um time vivo ali É... Vou puxar o mid e a gente faz o dragão Não tem ward nenhum aqui Tá tudo escuro A Niko está ali A Niko está ali A Niko aqui, ó Vou tentar pegar esse time aqui Ai, mano Que cara doido da cabeça De deixar o time avançar um pouco Tô descendo, mano Não sei se eu chego a tempo Se quiser virar Eu tô low Mas eu posso virar Boa Agora a gente pode fazer o dragão, né? Aham Quer que eu tanque aqui? Para, para, para Olha a minha vida Como é que já está Olha a minha vida Olha esse boneco aí, né? Agora é o Baron, né, véi? É, mas acho que ele vai precisar A gente vai ganhar Mas eu acho que seria interessante A gente tentar fazer o Baron, véi Já... Já levou a última torre? Acho que... Não... A torre do mid... Ah, levou Levou Pior que levou Aqui Pior é que levou Pior é que levou Pior é que foi a... Nossa Minha torre foi destruída? É a minha passiva, cara Porque eu foco uma torre Quando tem torre destruída Só que ela tem o tempo de duração Ah, não é a nossa torre É a sua torre Olha o soldado Dançando Olha o Garen dançando também Ai, ai Olha, o Garen não é ruim, cara Ruim é o cara que está jogando com ele, tá ligado? Se eu tivesse mais noção de jogo Você ia ver Eu ia destruir esses malucos Ah, mas... O problema é quando você joga contra a gente Que também sabe jogar na selva, né, mano? Eu acho que esse boneco aí Não rola, não Tinha um hack, mano Você jogou muito É só no começo, né? Engraçado No final do game Cara, para fazer alguma coisa Eu futei só Só descantei É É que o time deles também, né? Tem muito... Tinha uma... Muita gente de jogo No alcance E um cara que teleportava, né? Ah, nossa Eu fiquei puto O cara me jogou O cara me teleportou Para... Para a craia da parede Onde eu estava sozinho com o time O cara me jogou O nick da Nico O nick da Nico Semeador das crevas Peguei, ó Elimina a maior quantidade De sentinelas na partida o sinal que o suporte não fez o trabalho dele e é verdade e é mas tudo no liga frances tem que ter um jeito de e de ofender alguém entendeu meu Deus tudo lá tem que ter um jeito de vender hum 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 Legenda Adriana Zanotto